Sensação de impotência Diz estudante vítima de aluna da USP Acusado de desviar quase um milhão de reais de formatura Ao G1, uma jovem integrante da comissão de formatura de medicina Contou que a turma está aflita, triste e apreensiva com a situação Estudante de 25 anos é investigada por suspeita de apropriação indepta Em estelonato e lavagem de dinheiro Vista a era da Faculdade de Medicina da USP Fota Universidade de São Paulo Uma integrante da comissão de formatura da turma de 106 Da Faculdade de Medicina Universidade de São Paulo, USP Disse ao G1 que os colegas estão se sentindo impotentes Era se refere ao caso da colega suspeita de desviar quase um milhão da poupança Feito para a formatura da turma Todo mundo está muito aflito, triste, apreensivo e até um pouco reativo com a situação Porque a gente não esperava que uma colega fosse fazer isso pelas costas Investimentos, sacar dinheiro, valores altos Lamentou A estudante disse que os alunos estão sendo muito expostos e preferiu não se identificá-la Contou que a suspeita parecia ter uma vida normal e ser uma pessoa normal Foi uma surpresa ruim que colocou muita insegurança em relação à realização do evento A gente está falando tanto de um valor alto individualmente Porque apesar de ser parcelado, todo mundo pagou em torno de 300 reais por mês Contou A UG1 tentou contato com a estudante suspeita Mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem Faculdade Verdecida da USP Fora de divulgação FMU-USP Colega teria desviado R$ 927 mil A Secretaria de Segurança Pública, SSP, informou que a suspeita tem 25 anos E investigado por apropriação indébita no caso do desvio Ela teria se apropriado R$ 927 mil aproximadamente De acordo com a comissão de formatura A suspeita afirmou por meio de mensagem do WhatsApp que transferiu quantia para uma conta pessoal Ela alega ter aplicado R$ 800 mil em uma corretora de investimento chamado Sentinel Bank Que a teria enganado e ficado com o dinheiro A quantidade restante teria sido utilizada para pagar o advogado na tentativa de recuperar O desvio foi constatado pela comissão no dia 6 de janeiro deste ano E uma das vítimas registrou a ocorrência da delegacia do dia 10 De toda a história contada pela suspeita, o único fato que temos certeza é a transferência Do montante guardado sobre custódia da empresa às formaturas para uma conta pessoal dela Ainda estamos averiguando em que contexto foram realizadas as transferências Disseram em nota os membros da comissão A ex-furbatura disse que todas as transferências foram realizadas rigorosamente Conforme estabelecido nas crádias urlais contratuais O que estão à disposição das autoridades para o fornecimento de documentos Em nota, a Faculdade de Medicina da USP afirmou que os fatos estão sendo apurados Buscando se identificar os responsáveis pela fraude E a diretoria está apoiando da orientação aos alunos envolvidos Investigação por estelionato e lavagem de dinheiro A estudante também já era investigada por estelionato e lavagem de dinheiro Ela teria realizado grandes apóteses em uma casa lotérica na zona sul de São Paulo E dado presuígio de R$ 192,9 mil aos proprietários Em julho de 2022, a Polícia Civil instaurou o inquérito para apurar os fatos Segundo o depoimento presente do documento de autora de uma representante da rotérica Em abril de 2022, o hospital fez quase R$ 20 mil em apostas na loto fácil Todas pagas via PIX Depois disso, passou a fazer várias exportas em grandes valores No total, teria apostado R$ 461 mil Em julho de 2022, o estudante teria solicitado R$ 891,5 mil em aposta A gerente da lotérica questionou sobre o pagamento A suspeita disse que foi realizado um agendamento Para tentar enganar, a estudante então teria realizado uma transferência muito inferior de R$ 891,53 Na tentativa de fazer com que os funcionários da Lotec pensassem que seria o valor total de R$ 891,5 mil Após breve discussão, a suspeita saiu da lotérica com 5 apostas de R$ 38,7 mil O que diz a comissão de formatura? A associação de formatura da 106, a turma do curso de medicina, a faculdade de medicina dos visitantes de São Paulo Informa que no dia 6 de janeiro de 2023, teve conhecimento que então o presidente dessa comissão Retirou sem conhecimento e consentimento de qualquer outro membro da comissão Montando totalizando aproximadamente R$ 927,000 A atitude isolada não representa moral e eticamente a postura dos demais membros dessa comissão E os mais de 110 alunos aderiram vítima dessa conduta Ressalta-se o entendimento dessa comissão de que a suspeita descumpriu nosso estatuto Ao movimentar esse montante sem assinatura de nenhum outro membro Transferindo-se em uma conta pessoal sua Na data C de janeiro de 2003, a comissão da turma da 106 tomou conhecimento dos fatos Por meio de uma mensagem de WhatsApp em que a suspeita confessava transferências para uma conta pessoal sua Ela alega ter perdido cerca de R$ 800.000 investido em um esquema supostamente fraudulento da empresa Central Bank, o restante confessa ter o utilizado para incluir o pessoal contratar advogados para tentar reaver o dinheiro perdido O montante de cerca de R$ 927.000 foi arrecadado durante 4 anos pela empresa A.S. Informaturas De toda a história contada pela suspeita, o único fato é que temos que ter transferências do montante guardado Sob custódia da empresa A.S. Informaturas para uma conta pessoal dela Ainda estamos averiguando em que contexto foram realizadas as transferências O que diz a Faculdade de Medicina da USP? A diretoria da Faculdade de Medicina foi informada que a comissão de formatura e, portanto, os alunos aderentes à formatura da turma 106 Foram vítimas de fraude após invertirem do recurso secretário para a organização das ofensitividades e celebridades que ocorrerá no final de 2003 Os fatos estão sendo apurados buscando identificar os responsáveis pela fraude e a diretoria está apoiando na orientação aos alunos e dos envolvidos O que diz a A.S. Informatura? Com relação ao caso de Médio USP 106, é necessário destacar que a A.S. não se comprometeu com a realização ou produção de qualquer evento A responsabilidade da A.S. do contrato limita-se a arrecadar valores dos formados e transferir para a turma Além da realização da cobertura fotográfica, em sentido, todas as transferências foram realizadas rigorosamente conforme estabelecidas nas cláusulas contratuais Estamos à disposição das autoridades para o fornecimento de contratos, documentos, e-mail e demais informações Finalmente, gostaríamos de informar que mesmo estando isento de responsabilidades legais Estamos em contato com a comissão de formatura para buscar algum tipo de solução que viabilize a realização do evento planejado Obrigado! 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 Obrigado!